Erva de qualidade, você já sabe que é verdelândia, todos os domingos a gente fala aqui no Tarouba Rural. Agora, pra você também ter um chimarrão bonito, perfeito, digamos assim, também tem que ter uma bomba bonita, né? Pra você mostrar lá pra sua família, pros amigos e também que tenha muita qualidade. E isso não é em qualquer lugar que a gente encontra, não, que eu sei, hein? Já comprei tanta bomba vagabunda aí que o chimarrão fica legal, não. Em top e tudo mais. E agora, a verdelândia também com essa novidade. Dá, explica pra nós, eu vi aqui que tem muita variedade, né, de modelos e também de gravuras, né, desenhos legais. É, além da linha do chimarrão, dos produtos, a erva, a tererê e tudo mais, a verdelândia também agora tá trabalhando com linha de acessórios. É, o ano passado, né, fazem há quatro meses nós começamos a vender as bombas em mercados e tudo mais, representantes de uma marca que é totalmente de inox. É, claro, além de dar uma beleza pra cuia, né, igual você disse, Sirlei, precisa ter uma bomba de qualidade pro teu chimarrão, pra você não pegar gosto também. Porque às vezes a gente toma chimarrão e acaba pegando gosto, né, e pra esse ano também a gente quer vir a trabalhar com linha de cuias também, sabe, então assim, uma linha completa. Bomba de qualidade, cuia de qualidade e a erva de qualidade com certeza. Porque faz a diferença, né, além da aparência, também pode às vezes enferrujar a bomba, é horrível, aí até faz mal pra saúde. Isso, aham. As bombas, na verdade, tem três tipos, tem de ferro, tem alpaca e tem inox. Cada uma delas tem a sua qualidade. Hoje a verdelândia tá trabalhando com todas essas linhas, porque o consumidor, ele quer de todos os jeitos e todos os preços também. E aonde encontra? Encontra nos melhores mercados aí, de todas as regiões que nós atuamos. E aí, então, você vai ao supermercado, loja de conveniência, já sabe onde tem verdelândia. Onde vai ter a erva pra tererê e pro chimarrão, vai ter também as bombas pra você deixar o seu chimarrão, ó, ainda melhor, com verdelândia. Você que é pecuarista sabe que a partir deste ano o Paraná está livre de febre aftosa sem vacinação. Então, a gente não precisa mais vacinar o gado, mas também não significa que cruza o braço e não faz mais nada, né? Também não é assim. Precisa fazer neste mês de maio a comprovação, né? Precisa preencher cadastro. São coisas burocráticas, sim. Mas é mais fácil e, claro, que muito melhor do que fazer toda a vacinação e a comprovação que tinha que ser feita até o ano passado. Sempre com o apoio do Sindicato Rural Patronal de Cascavel, que tá do lado da família do Homem do Campo. Nós conversamos essa semana, enviou pra nós um vídeo o Sr. Paulo Valini, que é membro do Sindicato, e ele explica um pouco mais sobre esse procedimento, dessa confirmação agora que é preciso fazer. Todos os pecuaristas no mês de maio. Eu gostaria de lembrar a todos os agricultores, todos os criadores, que a partir de 1º de maio até o final do mês, será obrigatória a apresentação da listagem, daquela relação de animais que existem na propriedade. Todos os bubalinos, todos os bovinos e demais animais que também fazem parte da sua criação, deverão ser colocados nessa relação. Isso daí é muito importante porque, como todos se lembram, há um ano atrás, nós estávamos nesse período fazendo a vacinação de febre aptosa. Isso já não é mais necessário. Essa vacinação foi retirada dentro de um protocolo que está sendo feito pelo Estado do Paraná. E isso é muito importante porque nós estamos passando por um novo status sanitário. Com isso, nós estamos conseguindo penetrar em mercados que antes a gente não tinha possibilidade. São mercados que pagam mais por todas as carnes, carnes de aves, de suínos, de bovinos. Isso é muito importante para nós que, além de tudo, os criadores também tirem uma redução nos seus custos por não utilizar as vacinas. Então, essa relação deverá ser entregue na Adapar pessoalmente ou através do site da Adapar. Então, todos devemos lembrar, todos deverão fazer isso daí. E aqueles que tiverem dificuldade poderão ir no sindicato rural que estará à disposição para atendê-los no que for necessário. O Brasil sempre foi um país muito exportador de vários ou quase todos os produtos, né? Só que tinham muitos países que tinham restrições, muitas barreiras e não compravam produtos brasileiros aqui da nossa agricultura. Só que agora, com essa questão da pandemia, do coronavírus, aí sim, muitas barreiras caíram porque os países precisam comer, né? As pessoas precisam se alimentar, eles precisam de produtos. E sabe qual país eles têm procurado? Bastante. O nosso, o Brasil. Apenas em 2020, 23 novos mercados foram abertos para produtos agrícolas brasileiros. Segundo o Ministério da Agricultura, em todo o ano passado, foram 25. Países da América do Sul, do Oriente Médio e da Ásia buscam garantir fornecedores de alimentos por causa da pandemia. Diversos países tiveram uma maior preocupação com a segurança alimentar e alguns desses países, de forma a tratar, a corrigir o tema, eles foram, digamos assim, mais sensíveis aos nossos pedidos de abertura. Além de produtos como carne, soja e algodão, que estão entre os mais exportados pelo Brasil, ganham novos mercados, alimentos como os derivados do leite, frutas e arroz. As lactos, por exemplo, abriu para a China. Foram habilitadas 23 empresas para exportar produtos lactos para a China. É um mercado muito grande e, portanto, terá um efeito muito positivo no setor. O Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes e produz alimentos para 1 bilhão e 600 milhões de pessoas. A abertura de novos mercados consolida ainda mais o país como um grande fornecedor de produtos agrícolas para o mundo. Para o economista-chefe da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, os impactos da abertura de mercados devem ser sentidos, principalmente a médio e longo prazo. O Brasil tem um volume de produção à venda importante. Ele vai, sim, aumentar a sua produção à medida que nós vermos um contato mais firme, uma programação de venda mais firme, não por esse período, mas para os próximos anos. Aí faz sentido nós aumentarmos a produção para atender, além daquilo que a gente já vem aumentando. Nosso WhatsApp aqui já funcionando e os recados vão chegando para nós. Eu sempre respondo todos, depois que termina o programa, tá? E aí o que acontece? O Marcos de Nova Olímpia enviou essas fotografias aí que você está vendo agora e que nós mostramos recentemente aqui no Tarouba Rural também. Ele quer saber que planta é essa. Isso aí apareceu, né? Nasceu na horta que ele tem lá na casa dele. Ele não sabe o que é, não sabe se é comestível. E ele falou, se não for comestível ele vai arrancar. Mas ele quer saber primeiro o que é. Então, Marcos, nós vamos falar com o pessoal da EMATER, da Regional aqui de Cascavel. E vem um vídeo sim. O seu Erivan Medeiros é que mandou o vídeo com a resposta para você. Eu estou aqui para atender a solicitação do Marcos de Nova Olímpia, que enviou algumas fotos de uma planta que apareceu no seu quintal. Aparentemente trata-se de um pé de berinjela, que é uma planta da família das solanáceas, a mesma família do tomate e do pimentão. É uma planta que precisa de temperaturas mais altas. Normalmente não é recomendado termos um cultivo de berinjela apenas no período do inverno. Então, não sei de quando é a foto, mas pode ser que você ainda tenha tempo, antes de chegarmos ao inverno, de colher os frutos dessa sua planta. Provavelmente houve o depósito de uma semente no seu quintal, oriundo de algum fruto que você tenha consumido. Vale lembrar também que a berinjela demora cerca de 90 a 110 dias, da semeadura até o plantio. Então você pode fazer mais ou menos as contas de quando ela surgiu aí no seu quintal, para saber quando você vai ter frutos. Hora das fotografias e a primeira já está na tela aí para você, é do Chimarrão, é o pessoal de Toledo, família Smith, o Rude, a Rosane, a Catúcia e o Elvin. Eles são da linha Recanto Municipal, acompanhando o nosso programa também. Muito bom ver vocês no domingo, é o Nilson de Piabiru, um abraço para você, tá Nilson? Mais uma fotografia, ótimo programa, com acompanhamento da erva mate verdelândia. Gente boa, é isso aí, muito bom. Mais uma foto do Chimarrão Verdelândia, agora é o Gilvane Malacarte de Serranópolis do Iguaçu, garoto esperto, também acompanhando o nosso programa. Mais uma foto, olha que linda essa, hein? O chimarrão, pinhão, tudo rústico, né? Bem cara de inverno. E aí veio a frase, importante não é vencer todos os dias, mas pelear sempre. Desejo um abençoado dia. É o Claudinei de Umarama que mandou essa foto para nós. Carinho enorme para você, Claudinei. Manda um abraço para nós aqui em São João, o Valdecir e a Adriana e o meu filho Cauã. Abração para vocês então. Cirlei, seu Afonso de Umarama, tô coladinho aqui curtindo o seu programa. Deus abençoe, manda um abraço para a esposa Alzira, o filho Diogo e também para todos nós. Valeu, obrigada pelo seu carinho. E aí o pessoal de Umarama, né? Peso lá assistindo. Bom dia para você e sua família. O Renato Luizes Bardelotto, também de Cascavel com a gente. A Silvana de Londrina, ela fala, bom dia meus amores, força e fé, todos nós vamos vencer juntos. É isso aí, coragem. O Onofre de Guarapuava mandou um áudio com duas fotografias. E eu faço questão de colocar o áudio dele, que é uma dúvida que ele tem. Veja aí. Cirlei, eu tô te mandando uma foto de um pé de... A metade dele é limão e a metade é mimosa, tangerina, como você disse. Como é que pode dar duas frutas no mesmo pé? Da metade para baixo é limão e da metade para cima é mimosa. Eu tô te mandando a foto para você ver aí, ó. O Onofre, sei lá porque acontece isso, mas nós já vamos enviar aqui a sua pergunta, a sua dúvida para um técnico da Ematera. Assim que voltar a resposta, a gente coloca aqui no programa. Combinado? Faça como o Onofre ou tantas pessoas que participam com a gente agora no Taroba Rural. Veja como. O nosso WhatsApp é o 459-9949-8707. Você pode enviar fotografias da sua propriedade rural, da sua família ou do seu trabalho e sugestões de reportagens. Nas redes sociais você nos encontra no facebook.com.br sirleibenetti. E tudo o que você vê no programa pode ser revisto em nossa página no youtube.com.br tarobarural. Se inscreva, curta, compartilhe, envie o seu recado e faça parte você também do Taroba Rural. Hoje é dia das mamães, né? Então faz o seguinte, se você puder estar próximo da sua mãe, mora com ela, né? Dá aquele abraço especial do dia das mães. Aquelas pessoas que não podem estar perto por conta dessa pandemia, né? Então liga, faz uma videochamada, mas fale com a sua mamãe, com certeza ela vai ficar muito feliz. Para você que é mamãe da área rural, que trabalha no campo, ou você que é da cidade e costuma acompanhar o Taroba Rural, um feliz dia das mães, um dia abençoado para você e para toda a sua família. E eu desejo para você nesse dia, além dessa imagem linda de flores, saúde. É o que mais a gente quer nesse momento que nós estamos vivendo. Saúde para todas as famílias, especialmente para as mamães. Tchau, até domingo que vem. Transcrição e Legendas Pedro Negri